Fala rapaziada, já sabe né, se tiver precisando do zpzinho, vai lá na Xtreme Cash, esse p lá é rápido, fácil e barato, além do mais, quando você compra, cai na mesma hora, e o melhor de tudo, é que é mais barato que na Z8, deixa o time muito, corre lá E aí mãe, tô gravando, e tu virou repórter, menino, pra tá gravando alguma coisa, aquele amor né, mozovo Eu quero rir, eu quero rir, eu tava racioso, na moral, desde que saiu, desde que saiu esse tremeca, eu tava doido pra ver comigo, assim, o tamanho da cabeça dos caras Caramba, véi Ah não, brother, tá parecendo um ET que é ser lente tripla Eita ninja, safado, tá lente tripla, véi Eita safadinho Agora o cara, o cara tá sem cabeça, pô Por que tem, oxe Por que, o cara tava com cabeça pequenininha É porque a hora que ele morre, quando você mata, sua cabeça aumenta O tamanho da cabeça do moleque, pô Quando você morre, sua cabeça diminui Ah, o slow vai ficar na boca, nunca vão conseguir achar a cabeça dele Mas a medida que você vai matando, enche aquela valente, que rolou lá, ó Não, não, oxe, que merda é, se eu virei um coelho, ah, eu tô dando burrão Que merda é, oxe Que viagem é essa, véi Sai, ai, tô dando, eu dei uma cabeçada, vem, 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 vem Ó, como é que eu tô, ó, como é que eu tô Vem, low, cabeçada que é a cheia d'água Ó, eu dei uma cabeçada no carro Nossa, véi Eu dei uma cabeçada no, eu dei uma cabeçada no moleque Caraca, os caras tão tudo em resp... Caraca, eu morri, eu morri de carambito, com a cabeça do tamanho do mundo Que merda, vem Que merda, bora, bora Zidane, Zidane Eu olho pra ele e falo, você tá fudido, meu parceiro Não, brincou com a pessoa errada Ai, o cara que vai de moto, cabeçada Por que os caras tão me matando tão fácil, véi Que tá ruim De faca, eles te matam Aí, agora, agora, que merda é essa Mamãe da cabeça desse moleque Tá parecendo um E.T. do Fim de relaxar Como assim? Se você for... Véi, eu não tô conseguindo matar os caras não, os caras... Ó, o tamanho... Tem que ser de faca, mano Se for de negócio, eles não morrem, não É, eu tenho que... Caraca, véi Ei, parece até jogo de brinquedo Dá um step Não, mas não tá aí não É porque eu sou ruim Eu também não, então eu sou ruim também Amigos, coração e frio É o que nós iremos ser Tá lá, começou, lá vai Bora Agora... Ui Vim, chega a cabeça atrofiada Ai, é com o botão... É com o botão normal, velho Você parece burro? Ei, mas é burro Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara Nunca vi Eu fui dar com o botão direito O botão direito não faz nada, véi Cuspir até a tela aqui Deu a desgraça É E aí, eu fiz um modo da porra Caralho, é só HS, pô Ei, vai É, Nia, se o cara não der modo HS Ô, Nia, se o cara não der modo HS Ô, Nia, se o cara não matar de HS aqui, o cara aposeta, pô Até eu tô combando, véi Ai, modo cabeça Sai do meio Sai do meio Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Mãe, mãe, mãe Ó, cabeça atrofiada Matei cabeça atrofiada Mãe, mãe, mãe Risado do demônio Agora eu faço a festa Não, ai Eu reload na AK, velho Eu não acredito, velho Ele puxou a AK na hora Agora eu sou cabeça Eu sou o Camimé Meu nome é Camimé Não é Camimé Não é Camimé What 1950 WTF Na moral, pô Eu vou de arma É a única hora que eu mato E quando eu... Essa caramba mais como umas crowdedas Vem da frente, satanáuh Eu tô morrindo Eu tô morrendo por máВelo Aq não, véi Eu tenho que parar Parece que é boto Que coisa absurda Ai morri da granada, bich Ouça, eu tô com dois mil pontos, velho, como? Vou tomar a moto com isso. Ninja, como tomar uma granada, granada, tira um de vida, mano. Mal tava com um de vida. Ainda lembra. Eita, mano. Cabeça contra a cabeça e o tio da cabeça. Não, 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 esses caras aí... Caraca, os bichos tão parecendo golfinhos. Mano, super cabelo assim, velho. Eita, porra. Vocês já notaram isso? A moto puxou o barretto do meio do nada, com a cabeça gigante. Acabou, velho. Ei, parece Goku. Eita, toma. Parece Goku. Só o Super Saiyajin da cabeçona. Uh! Deixa do lado e atrai-me. Fiquei cego, velho. Vem, 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 vem. Eita, ah... Velho, olha que azar. Na hora que eu ia puxar, eu ia matar os caras. Ah, não, velho. Parai, vamos ganhar, vamos ganhar. Pô, você vai dentro da hora final, velho. Ah, é, a gente vai ganhar. É, a gente vai ganhar. Ah, tomei uma da maioria. Eu tô com o Toy Story. Tá com o Toy o que, homo? Ele não. Ah, mano. Não tem como não, os caras... Eita, que lapada que eu tomei a lei. É sério, né? Tiramos de HP? Então eu morri pra grana. É sério, é sério. Não, não, não. Chega aí, bota a cara, vai. Cadê, cadê? Cadê? Ent que tem uma lata atrás? Vai ter... A gente vai ter pen pra cabeça do Insinac, Olha se liga, que da hora. Olha, oh. Agora é o que? Agora é o que? Cabeça contra a cabeça. Coloca... Ué, por que a gente não transformou ainda? Eu não fui abaixado a nível 3. Agora eu fui. Agora, cabeção. velho os caras não velho na moral velho os caras são muito bons não na moral velho minha cabeça ali ficou tão grande no bagulho que nem ficou aparecendo só a venta bora ai bora ai slow faz um favor fica sem morrer só pra ver como vai ficar tua cabeça atrofiada eu tomei minha cabeça ta gigante tem que ficar sem matar então fica sem matar ai louco é complicado não é complicado não é fácil pra voce super saia de vamo 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 morri com a knife da AK vamo vamo 夜 vamo ju Ai meu Deus, tudo ouvindo o Rockzão batendo cabeça, tá ligado? Bate cabeça ladrão. Daqui a pouco eles vão... Caraca, eu tô tomando umas balas que eu tô ficando meio... O vigilante do universo tá passando aqui. Ah, não, não, não. Agora deu ruim. Nossa, ó ninja, a cabeça tem ninja, véi. Ah, mano, não tem como não, véi. Vai matar de faca, meu desafio, se eu matar um de faca eu vou ficar feliz. Ai! Matei, matei, matei. Outro, ai meu Deus. Vem cá, vem cá. Vem, vem, vem. Deixa eu brincar. Ah, mano, só morri. Brincadeira, onde é que tem que morrer? Olha, os cabeças... Aí, os cara aqui dentro da base fica só cabeça, véi. Não dá nem pra ver os copos do cara. Não dá pra ver nada, fica só as cabeças gigantes. Aí, na hora que eu vou atirar eu me transformo, vai pra merda, véi. Bora invadir a base. Vem, 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 vem. Bora botar com a areia, bora. Ah, mano, não dá moral, pô. Eu matei dois. Ei, tá ligado? Vocês já viram a imagina do moto cabeção lá? É um cabeça com chifre, ó. Agora, agora, o moto cabeção. Olha lá. Vem cá, com tijolo. Eu morro, véi. Na moral, véi. É sério? Eu tamo estressando, pô. Pô, que todo mundo, véi. Tem todo mundo juntos, caramba, véi. Vem, cabeça encolhida. Eu morri, véi. Todo mundo, todo mundo. Não, na moral, véi. Rapito jogarão, cara. Não, é sério, véi. Agora eu vou matar os... Vem, tô fô puto, tô fô puto. Tô fô puto. Tô fô puto. Eu tô puto, moleque. Vocês cagam agora. Vem, vem. Ai, meu Deus, foi muito longe. O cara anda muito rápido, moleque. Acaba da cabeça gigante. Vem, vem. Agora eu vou... Os caras me matam, véi. Sério, véi. O que é que vocês fazem? Na moral, o que é que vocês fazem pra matar os caras... Ai, meu Deus. Ah, é porque aqui pega longe, pô. Peguei a manha, peguei a manha, peguei a manha geral. Poxa, já era agora. Morro, mas não. 3K, 3K. Morro, mas não. Nossa. Ai, quando eu tô cobrando, essa cabeça dá desgraça, meu irmão. Vem. Meu Deus, o cara atrofiado me matou. Ah, morri. Eu tô soando de raiva, véi. O cara atrofiado, o cabeção, ele me matou, bicho. Eu matei esse desgraçado aqui. Eu quero que você apida. Olha, eu tô dando a cabeça. A minha cabeça tá cega. Ah, mano. Esse cara com essa... Tá de frente. Minha cabeça tá cega, minha testa tá cega. Mano, o cara me quebrou muito, véi. Tá acabando, tá acabando, tá acabando, ó. Aí, matei, vem. É agora, é agora, é agora a hora de combar. Sai, sai, sai. Ah, e agora eles ficam com a cabeça. Não sou porque é combar, meu irmão. É um morro. Não. Vamos ficar na base, vamos ficar na base. Não, 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 não. Não, não, não. Ficar de frente. Ó, ninja. Vem cá, ninja. Ó, ninja com a cabeça pra dentro do pescoço, ó. Ó, ninja, ninja aqui, ó. Tá com o cubo de... Para de pular, ó. Ó o cara aqui, ó o cara aqui, ó o cara aqui. Ah, mano, o cara deu uma cabeçada com essa cabeça. Pegou, pegou a arma. Pegou a arma. Pegou a arma. Vai pegar, vai pegar. Vou matar ele, vou matar ele. Vou humilhar ele. Então chega, vem. Cadê? Pior cenário possível. 98, cara. O cara com a cabeça desse tamanho, atirei no pescoço. Como assim? Ah, eu virei a cabeça. Que merda foi essa, velho. Eu não sei como eu terminei. Mano, na moral, eu tô com raiva. Eu tô com raiva e ao mesmo tempo eu não tô com raiva. Só o fato todo mundo tá pedindo um chato aí. E aí